Barranco vermelho em água clara, quando a jovem, junto com os irmãos e a família, foram tomar banho no Rio Verde, que corta a propriedade rural. Lívia, adolescente, teria tentado puxar os irmãos que estariam indo para a parte mais funda do rio, quando acabou se afogando e desaparecendo. Quem conta pra gente é o Alfredo Neto. É um perigo constante, local onde muitos vão para se divertir, levar o alimento, e é claro, aonde se vê a vida, a água que bebemos, a água que irriga as plantações. Mas é um perigo, uma armadilha, que muitos não percebem, não conhecem. Às vezes, acabam pegos por ela, sorrateiramente. A água silenciosa e traiçoeira. Assim são a maioria dos rios e lagos, aonde esconde uma armadilha que muitos não percebem. E sobre essas armadilhas, vamos conversar agora com o Tenente Cândido, Corpo de Bombeiros, que vai nos relatar um pouquinho como se proceder, como agir em uma questão de afogamento e o que se deve e o que se pode fazer em uma situação de emergência como essa. Tenente, bom dia, uma ótima manhã a todos. E o que o senhor pode nos passar sobre situações semelhantes a essa? Então, primeiramente, bom dia, né? No caso de um afogamento, a gente precisa ter alguns cuidados prévios, né? Sempre que a gente for às margens de rios, lagos, represas, piscina, a gente precisa saber se esse local tem alguma questão de segurança, certificação. O Corpo de Bombeiros, ele fiscaliza esses balneários, que nem o Balneário Municipal de Três Lagoas. A gente tem uma estrutura toda montada lá, tem a questão de guarda-vidas, tem a questão da delimitação de área e as placas informativas sobre a profundidade. Essa é uma grande dica, é uma grande questão de segurança, que a gente sabe que lá, para acontecer um afogamento, é muito difícil. Por quê? A gente vai ter vigilância constante, a gente tem todas as placas informativas e a restrição da área. Coisa que não acontece, por exemplo, às margens dos rios, nas fazendas e, principalmente, na questão da área rural, né? A gente não tem essa informação. Então, isso aí já é um agravante que a gente tem, como aconteceu no último final de semana, né? E também fica a ressalva para o perigo, que é tentar ajudar uma pessoa que se afoga. Como nesse caso, a criança de 10 anos tentou salvar os irmãos, ela conseguiu salvar os irmãos que tentavam ir para a parte mais funda e ela acabou vítima desse afogamento. Então, sempre que a gente for tentar salvar alguém, a gente tem que ter algum objeto flutuante, uma boia, uma tampa de isopor, garrafas pets, câmaras de ar de carro, caminhão, né? Isso daí, sim, esse objeto flutuante, ele vai fazer toda a diferença. Agora, para a gente se lançar na água, para tentar fazer o socorro, exige muita técnica, muita resistência física e, principalmente, habilidades que não é qualquer pessoa que tem, né? Então, a gente precisa, sim, ter um conjunto de técnicas e condicionamento físico para poder fazer um salvamento e rebocar uma pessoa, principalmente, se for uma situação que nem lá no Rio Verde, que a correnteza é muito forte. E aí E aí Obrigado.